Você montou aquele PCzão da hora, o setup massa, bonito, bacana, e agora só falta o principal, que é onde você vê tudo aquilo que o seu PC da NASA pode entregar, que é ele mesmo, o monitor. Mas pra você saber escolher um monitor, hoje eu tô aqui pra te ensinar o básico, pelo menos, dos monitores, que não é nem um bicho de sete cabeças, pode ficar tranquilo, e fazer com que você consiga escolher um monitor. Mas eu não vou te ensinar só como escolher um monitor, eu também vou te passar aqui alguns monitores bons que cabem no nosso bolso. O que se ouve muito aí é quantas polegadas o monitor tem. Isso não é nada mais do que, literalmente, quantas polegadas do seu dedão dão de uma diagonal a outra do monitor. É assim que se mede a polegada do monitor. Simples, tranquilo, nem um bicho de sete cabeças. Agora, pro painel, a gente tem os painéis TN, painel IPS e o painel VA. O painel TN é um painel que tem umas cores mais opacas, mais cinza, não é um painel tão bonito de se ver. Só que, em compensação, você tem um tempo de resposta menor e uma taxa de atualização maior. Que é pra quem joga FPS, competitivamente e tals. Só que, isso não é uma exclusividade deles. Os outros painéis que tem uma qualidade melhor, também podem ter uma taxa de atualização maior e um tempo de resposta menor. Só que isso, com certeza, vai deixar ele muito mais caro. Por isso que existem os painéis TN, que é justamente pra quem não quer gastar muito em um monitor. Pode pegar o painel TN, que tem uma taxa de atualização maior, um tempo de resposta menor e não é tão absurdo de caro. Já o painel VA, é um painel que tem umas cores melhores, mais bonitas, mais vivas. Só que, em compensação, se você for pegar um monitor da mesma faixa de preço de um TN, ele vai ter um tempo de resposta maior e uma taxa de atualização menor. Justamente porque ele entrega uma cor muito mais bonita. Mas, né, o dinheiro consegue comprar, logicamente, um painel VA que tem uma taxa de atualização maior e um tempo de resposta menor. E o painel IPS é, de longe, o painel mais bonito de todos. Esse painel entrega umas cores mais bonitas e mais vivas do que os dois outros painéis que eu citei até agora. Se você comparar o painel TN pro painel IPS, a diferença é gigantesca. Justamente porque a gente tá falando de uma coisa muito melhor, mais avançada e tals. Logicamente que isso custa mais dinheiro, só que, comparando o VA pro IPS, não tem uma diferença tão gritante assim. Só que, ainda assim, tem uma diferencinha ali que você consegue ver que o IPS é mais bonito, tem uma saturação melhor, as cores mais vivas e tals. Assim, vale o investimento. Só que, se você não tiver o dinheiro suficiente pra comprar o IPS, vai no VA mesmo, porque é uma ótima opção. Mas, continuando aqui com o painel IPS, esse painel entrega umas cores melhores, como eu disse. Só que, obviamente, se você for pegar ele na mesma faixa de preço de um TN ou um VA, por exemplo, ele vai ter um tempo de resposta maior e uma taxa de atualização menor. Só que, sim, existem muitos monitores IPS que tem um MS de resposta, 144 Hz, que você encontra aí pra uns 2.000, 1.800, e são realmente muito bons. Bom, mas talvez você ainda esteja se perguntando, o que diabos é esse 1 MS que você tá falando e não sei o que aí, tempo de resposta? Bom, isso é a coisa mais simples que tem. O tempo de resposta do monitor, que é medido em MS, ou seja, milissegundos, é simplesmente o tempo que o monitor leva pra mostrar pra você o que aconteceu no seu computador. Então, vamos supor que você deu um tiro no CS, se o monitor tem 1 MS de resposta, ele vai demorar 1 milissegundo pra te mostrar que você deu aquele tiro no jogo lá. Ou seja, quanto menor o tempo de resposta do monitor, melhor pra você. A resolução não é nada mais do que quantos pixels tem na tela. Então, por exemplo, uma resolução Full HD é simplesmente uma abreviação de 1920x1080. Então, pra gente não ficar falando 1920x1080, a gente fala Full HD, que é bem mais fácil. Bom, então essa resolução, que é a Full HD, ela tem 1920 pixels na horizontal e 1080 pixels na vertical. Esses pixels é o que formam a imagem que você vê no seu computador. Quantos mais pixels tiver na tela, melhor, porque mais nítida vai ser essa imagem. O monitor 4K, por exemplo, tem 3840x2160 pixels. Isso significa que, comparado com o monitor Full HD, esse monitor 4K vai ter uma imagem muito mais nítida do que o monitor Full HD. Justamente porque ele tem muito mais pixels na tela pra produzir aquela imagem. Mas se a gente comparar um monitor HD, que tem 1280x720 pixels, o monitor Full HD vai ter uma nitidez muito maior do que o monitor HD. Então, basicamente, quanto maior a resolução, melhor. Só que, obviamente, pra você ter uma resolução maior, custa bem mais caro. Então, é por isso que a gente sempre tem que buscar o equilíbrio entre esses fatores. E outra coisa que você deve ter ouvido muito já sobre monitores, que é a taxa de atualização dele. A taxa de atualização do monitor, ou hertz, que ele tem, é basicamente o quanto esse monitor consegue atualizar em um segundo. Ou seja, um monitor padrão, que é 60 hertz, ele consegue atualizar 60 vezes em um segundo. Já um monitor 144 hertz, consegue atualizar 144 vezes ao longo de um segundo. Isso faz com que a imagem seja muito mais fluida, muito mais lisa quando você vê. E assim por diante, né? 240, 360 agora que lançaram também. Então, basicamente, quanto maior a taxa de atualização, melhor. Mas, logicamente, a gente sempre tem que buscar o equilíbrio entre esses fatores, porque senão você vai pagar aí 10 mil reais no monitor top, né? Com todas essas coisas que eu falei aqui. Mas só relembrando o que você aprendeu aqui até agora, que não é nada complicado, você viu, é tranquilo, que é simplesmente a polegada do monitor é o tamanho da tela que ele tem, o painel determina se as cores vão ser vivas ou não, o tempo de resposta é o quanto de tempo o seu monitor demora para demonstrar para você o que está acontecendo no seu computador, a taxa de atualização determina se essa imagem vai ser fluida ou não, se ela vai ser lisa, e a resolução determina se a imagem vai ser nítida, se você vai conseguir ver os detalhes do jogo, do que você está vendo, sabe? Bom, e agora tendo isso em mente, você já sabe que se você for jogar um CS, um Valorant, é melhor você pegar um monitor que tenha uma taxa de atualização maior e um tempo de resposta menor do que se você for jogar, por exemplo, um Red Dead 2, que você vai querer um painel IPS para ter umas cores melhores, uma resolução maior, para você realmente aproveitar os gráficos e os detalhes do jogo. Então agora eu vou te passar alguns monitores e você ver para que você vai usar. Se você vai usar para jogar um FPS ou vai usar para jogar um Cyberpunk, Cyberpunk não, né? Sei lá, todo mundo odiou o jogo. Bom, enfim, jogar aí um jogo de história bacana, bonito aí. Bom, para começar os monitores, eu vou falar aqui do monitor AOC Hero, que tem 144 Hz, uma tela IPS e um milissegundo de tempo de resposta. A gente consegue achar esse monitor nos tamanhos de 27 polegadas e 24 polegadas também. O bom desse monitor é que ele tem regulagem de altura, ângulo e rotação também. Para facilitar aí para você, eu vou deixar os links na descrição do vídeo, você pode clicar aí e ver lá quanto que está custando quando você está assistindo esse vídeo, beleza? Esse monitor também tem suporte a G-Sync, o que significa que se você tiver uma placa de vídeo da NVIDIA, você vai ter uma opção lá no seu painel de habilitar esse G-Sync. E o que esse G-Sync faz, basicamente, é tirar o Screen Tearing do monitor. Bom, o Screen Tearing é basicamente uns cortes que dão na tela que você provavelmente nunca percebeu, mas agora que você viu essa gameplay que está dando Screen Tearing, você vai começar a perceber no seu monitor. Esses cortes na tela acontecem quando um frame vem atropelando o outro, sabe? Ele entra em cima do outro e a GPU vai mandando, vai mandando. Então, acontece que ele vem e vai passando por cima do outro e vai formando esse corte na tela. Isso acontece quando você tem uma taxa de FPS muito alta. E aí é onde o G-Sync entra em ação e faz com que não aconteça esses cortes na tela. Existe outra tecnologia idêntica a essa, que é o FreeSync, só que é da AMD, que é para placas de vídeo da AMD. Então, se você tem uma placa de vídeo da AMD, procure um monitor que tenha FreeSync, beleza? O próximo monitor que eu vou falar é do Samsung Odyssey. Esse monitor tem uma tela curva, que é muito bom para você jogar um FPS, por exemplo. Tem 144 Hz também, um painel VA. Só que como é um painel da Samsung, esse painel VA vai ter umas cores melhores do que um painel VA comum, beleza? Esse monitor tem 23.5 polegadas. Infelizmente, esse monitor não vai ter a regulagem de altura igual ao do OC, nem de rotação. Ele só vai ter uma regulagem de ângulo para você ajustar conforme você queira. Agora eu vou falar de um monitor que é para quem é mais competitivo aí no mundo dos games. Para você que joga um CS ou um Valorant mais competitivamente, que é o monitor da Zowie. Esse monitor é muito usado aí pelos pro players de CS, Valorant. Ele tem 24 polegadas, 144 Hz. Ele tem um ajuste de altura, angulagem e rotação. E o ponto forte desse monitor, e é o porquê de alguns pro players quererem usar ele, é que esse monitor tem praticamente zero de ghosting. O ghosting é basicamente uma sombra que forma ao redor do personagem quando ele está correndo. Então, num CS, por exemplo, quando o inimigo passa correndo ou pulando, em alguns monitores de mais baixa qualidade, você consegue notar uma sombra atrás do personagem que vai ficando para trás. Já nesse monitor da Zowie, essa sombra praticamente não existe. Deixando claro que quase todos os monitores têm um pouquinho de ghosting. E ter um pouquinho não atrapalha. Só que ter demais também vai começar a dar um desconforto. Às vezes você pode errar um tiro por causa disso. E um ponto forte desse Zowie é que não tem praticamente nada de ghosting. Por isso que ele se torna um ótimo monitor para quem joga competitivamente. Outro monitor que eu recomendo é o LG Ultra Gear. Esse monitor tem um painel IPS, Full HD, vem com os gloriosos 144 Hz, o MS de resposta. E um ótimo ponto desse monitor é que ele vem com as tecnologias G-Sync e FreeSync também. Infelizmente, ele só tem um ajuste de inclinação, não vai ter os ajustes de altura e rotação. Só que é uma ótima opção porque é um dos monitores mais baratos, 144 Hz da Amazon. Para monitores mais baratos, eu recomendo aqui o AOC de 24 polegadas e o AOC Speed de 24 polegadas também. A diferença entre eles é que o AOC de 24 polegadas não tem um ajuste de altura nem de rotação e tem uma tela VA. Já o AOC Speed tem o painel IPS, tem as regulagens de altura e rotação e também tem o MS de resposta. Bom, enfim, eu te passei algumas opções custo-benefício, mas agora você consegue escolher o monitor por sua conta. Mas para facilitar a sua vida, eu vou deixar aí no comentário alguns monitores que eu recomendo. Além desses que eu citei aqui, certo? E é isso, rapaziada. Se vocês gostaram, por favor, deixa um like que me ajuda demais, vocês não têm noção. Se você puder comentar uma sugestão de vídeo ou qualquer coisa também, me ajuda muito. Eu ficaria muito grato de trazer aqui um conteúdo que você quer assistir. Mas se você não quiser, não tiver nenhuma ideia de vídeo, só comenta qualquer coisa, cara, que me ajuda muito. Se tiver uma dúvida, pode deixar aí que eu te respondo, beleza? E acima de tudo, se você quer mais conteúdo como esse, se inscreve nesse canal que eu vou trazer sempre conteúdos como esse, informática, games também, unboxing, reviews, beleza? Então, é isso. Não vou ficar enrolando mais aqui. Muito obrigado para você que assistiu até aqui. E até a próxima. E até a próxima. Legenda por Sônia Ruberti